Olá rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vocês devem estar vendo aí na cara de vocês a nova classe que eu me transformei, a Runinite, a Cavaleiro Rúnico, essa classe que acabou de chegar na nova atualização do Ragnarok Origin e eu quero passar minhas impressões dela pra vocês, não é um guia tá gente, porque eu estou voltando agora pro jogo, então eu estou reaprendendo muita coisa, tá? Então eu não considero isso um guia, mais umas, sei lá, impressões da classe, uma classe que pra mim tá sendo muito valiosa, muito forte, porque eu não tinha muito dano pra fazer certos conteúdos, como vocês sabem, eu voltei recentemente, tô tentando pegar o foco da minha conta aqui, então tem muita coisa que eu tô mexendo ainda, tá ligado? Por exemplo, a arma, a arma eu tive que trocar, porque eu era paladino e eu usava lança, então eu tive que trocar pra uma espada de uma mão, e pelo que me aconselharam a fazer, era a build mais barata pra fazer com o Runin, tá ligado? Então eu preferi ir pra espada, tive que mudar diversas coisas do personagem, tanto que eu tô mudando ainda a carta, a parte de armamento divino também eu tô tendo que mudar, tá? Vou dar uma passada aqui pra vocês poderem ver como que tá, ó. Eu tô utilizando a espada de uma mão, né? Coloquei aqui o Esqueleto Operário e Minouros, mas pra poder ter uma variedade de dano, né, de acordo com o tamanho, a classe do inimigo, mas é bom ter, tipo assim, cartas, por exemplo, eu tô usando uma de cada, tá ligado? Mas se eu tivesse duas Esqueleto Operário, eu colocaria caso eu fosse enfrentar jogadores, algo do tipo. Caso eu fosse enfrentar, sei lá, é uma criatura grande, né, tipo um MVP, eu teria que ter a Minouros e alguma outra coisa racial, talvez, tá ligado? Então, tipo, eu não tô fazendo essa avaliação ainda, porque eu tô tomando a conta, tá ligado? Então tem muita coisa pra gente mexer aqui na conta ainda, nossa, tem bastante coisa pra mexer na conta, mas tamo, vamos, 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 né, acordar a conta. Aqui no Veros, que é uma parada importante, eu tô utilizando o recomendado, tá? Tipo, pelo que eu andei vendo o recomendado de build, ele usa esse abalo secundário, né, e eu tô procurando mais alguma outra coisa, tipo ataque furioso, essas paradas, tá ligado? Não achei ainda, tá? Eu tô só com o abalo secundário, eu coloquei os dois que eu tinha aqui, eu coloquei o que eu tinha, entendeu? E pretendo ir melhorando aos poucos, é mais ou menos isso, porque é difícil, eu acho que a parte mais difícil de retomar depois que você troca de classe, é a Veros, né, mano? Tipo, é difícil de conseguir uma melhor, tá ligado? Os acessórios, meus acessórios são bem antigos, tá vendo que é de nível 65, então eu tô indo atrás de pegar acessórios melhores, eu consegui essa luvinha aqui, que é o que tá quebrou no galho, vou tentar pegar uma duas, com dois slots dela, né? Tô tentando, tá ligado? Tanto que eu quero não pedir nos comentários a ajuda de vocês aí que jogam, né, tipo, deixa dicas aí da build que vocês usam, se vocês estão usando o rune com espada de uma mão, de duas mãos, eu quero muito saber, pra gente poder compartilhar as builds, tá ligado? Então eu tava refinando os equipamentos ontem, refinei tudo pro 12, a arma eu tentei refinar pro 16, quebrou tudo, não deu. Uma coisa que eu tenho que retomar da minha conta é a tábua de marca, porque eu não fazia, tá? Tipo, eu parei de jogar nessa época, então a tábua de marca tá, tipo, lopada, e é onde eu vou conseguir mais atributos, né, porque eu vou conseguir upar os níveis mais baixos aqui, conseguir redução de dano, que é algo que eu tô indo atrás, tá ligado? Quero muito pegar redução de dano pra poder entrar na minha futura guilda, a Sugar, caramba. É, eu tô com o objetivo aí de entrar na Sugar até o final da minha campanha, então, tamo lá, tamo quase indo lá. E deixa eu mostrar pra vocês como que eu tô de força, eu tô com 339k, não é muita coisa, se você for de servidor novo, você vai falar assim, caraca, Lumei, você tá forte, não tô tão forte. A média aqui do servidor é 400 e alguma coisa, tá ligado? Então, eu saí de 270, tanto que tem vídeo meu aí no canal mostrando, né, esse 270, e eu indo pra 300 e alguma coisa, e agora 330, e 340, né, 340? Aí, ó. Vou focar mais, tá ligado? Eu vou me empenhar mais pra poder ficar mais forte. Mas deixa eu mostrar pra vocês como que tá o daninho aqui, ó. Essa é uma classe que eu nunca tinha jogado antes, eu nunca joguei com essa classe, então eu tô aprendendo agora. Mas ela é uma classe que utiliza ataque básico, né, tipo, então você tem que ter bastante agilidade, bastante crítico. Então, eu não tinha muitas coisas relacionadas a isso, eu tava pegando crítico agora. Então faz, né, faz uma falta aí ter esse tipo de equipamento pra poder critar bastante. Mas tamo, tamo indo atrás, tá ligado? Tamo indo atrás. Tem sistema novo que chegou pra ajudar também. A minha medalhinha tá bem atrasada aqui de força, então eu tô tentando upar as medalhinhas pra conseguir mais atributo, tá ligado? Mano, tô indo atrás, mano. Tipo, é, aos poucos, né, a gente vai conseguindo salvar a conta. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a parte de dano. Uma coisa que eu não conseguia fazer tão fácil e consegui subir andar pra caramba foi... Quer ver, ó? É, cadê? Foi a... Torre Sinfim não, Jupeiros não. Uma parada que eu não consegui chegar tão longe com a minha conta de paladino. Mas agora eu cheguei graças ao... O Rune é... Esses andares aqui de Alf. Cara, eu cheguei até 360, mano. Eu nunca imaginei chegar tão longe, tá ligado? Eu consegui passar muitos andares aqui. Eu tava fazendo isso durante a live. Passei mais de 100 andares, mano. Tipo... Passeio mesmo, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês como que ele tá de dano aqui em Alfheim. Dá pra ter uma noção, né? Eu acho que talvez eu não consiga passar essa fase aqui porque... Foi uma fase que eu não consegui passar. Mas vou mostrar pra vocês como que ele tá batendo, tá ligado? Aí, ó. Ah, e depois eu mostro como que eu tô usando no alto, né? A gente pode comparar aí os nossos altos, né, cara? Quem que... Quem tiver um alto melhor aí, né? Passa pra nós. A vantagem do Rune é quando ele pega esse dragãozinho aqui, né? Quando ele pega o buff dele. Ele começa a bater em área, tá ligado? Bate muito, mano. Tipo... É surreal, cara. Mas o dano... Aqui, ó. Olha lá. Não para de sair, mano. Aí vai atacando lança de fogo, lança de gelo. Impacto não sei do que lá. Mas o bicho é muito forte, mano. Aqui, ó. Olha o dano. Olha o dano que tá causando ali. Mas a vida, tipo... É muito alta, tá ligado? É muito alta. E o negócio aqui já tá queimando. Ele já tá abaixo de 50% ali. Então... Acho que não vai dar pra chegar... É... Limpar ele, ó. Então essa fase aqui tá, tipo... É onde eu travei, tá ligado? Vou melhorar mais a minha build. Vou melhorar mais o... Os meus pets, né? Porque eles usam aqui também os pets pra poder bater. Tanto que tá tendo um evento novo aí de pet novo. Então eu vou ver se eu... Se eu faço um vídeo... Mostrando os pets novos, tá ligado? Tipo, vou ver se eu dou uns... Uns tiros lá. Pra poder pegar. Mas tá vendo aqui, ó. Olha lá. 16, 15%, ó. Tá muito perto de passar desse bós, cara. Tá muito perto. Mais o quê? Mais alguns dias aí. Eu acho que eu consigo bater esse bós, cara. Faltou... Tipo, falta muito pouco. Talvez mudar o auto, tá ligado? Mudar a... Como que tá o auto da conta? Ajude, sabe? Tipo... Mas eu tô adorando a classe. Tá, tipo, absurda. Gostei muito de utilizar ela. E é claro, né, mano? Que pra poder voltar pro jogo... A gente tá tendo, né, aquela ajudinha, né, cara? Ajudinha de ter uma loja incrível pra gente poder fazer nossas recargas, mano. Então eu vou dar uma dica agora pra vocês aí. O Lumei do passado vai vir aqui passar uma dica muito boa pra vocês conseguirem preços melhores na hora de recarregar seus Nians. Beleza? Então fica com o Lumei aí, mano. Tamo junto. A Huawei, caso você vá jogar aí Ragnarok Origin, venha comigo, vem com a Huawei, porque pela Huawei você consegue muito mais vantagens. Você tem muito mais desconto caixando pela Huawei. Então baixa no teu celular, baixa no teu aplicativo móvel aí, né, que você utiliza. Você pode usar pelo emulador também. Você tem 20% de... Tem até um bannerzinho aqui, ó. 20% de cashback caixando pela Huawei. E você também tem um cupom do Tinder, né? Tá querendo arrumar aquela fedengosa, né, cara? Então vai de Tinder aí também, ó. A Huawei tá te dando um Tinderzinho junto com o cashback. Então você tem 20% de cashback aí pagando com o PayPal, mais um Tinder Plus grátis de 6 meses, válido até o final do mês. Então aproveita agora, baixa o Ragnarok Origin pela Huawei AppGallery. É muito fácil, é só baixar o aplicativo da AppGallery no seu celular ou emulador. Baixar o HMS Core dentro do aplicativo da Huawei. E baixar o Ragnarok Origin e vir jogar comigo aqui no Pronteira 4. Fácil, né, mano? Então cola comigo. Lembrando que esse cashback que você vai ganhar vai ser um adicional em Huawei Points. Você vai ganhar 20% de qualquer compra em adicional de Huawei Points. Então como que funcionaria? Você recarrega aí 100 reais e você vai ganhar 120 pontos em Huawei Points. Então no caso você iria ganhar 100, mas como você tem 20% a mais, você vai ganhar 20% extra aí, totalizando 120. 120 pontos da Huawei. E o que você faz com esses pontos, cara? Os pontos da Huawei você consegue ver aqui diretamente da sua conta, tá? Da Huawei. Você vai entrar nessa tela aqui, ó. Quando você entra na interface de pontos. E por ela, você além de poder recarregar, né, os pontos, você também tem a possibilidade de utilizar elas em compras de aplicativo. Então você pode, além de comprar, né, os pontos Huawei diretamente, você ganha uma porcentagem a mais por fazer compras em Huawei Points. Então isso é muito bom também pra galera aí que tá querendo caixar, né, saiba que você vai ganhar em Huawei Points. E você pode usar em aplicativos como na Cloud, AppGallery, vídeo, música, temas e tudo mais dentro do aplicativo da Huawei AppGallery. Lembrando aqui o cashback, né, que quando você faz a recarga e ganha o Tinder Plus, esse cashback vai vir em formato de cupom pra vocês, tá? Então vai ficar na tua conta da Huawei AppGallery ali os cupons pra você poder gastar aonde você quiser com esse cashback que você ganhou por ter pago pelo Paypal. Tranquilo? Então é isso pro vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Essas foram minhas primeiras impressões do Uninite. Eu não pretendo trocar de classe. Não até pelo menos ter as outras thirds, né? Não chegaram todas as classes no jogo. Foram só algumas. E isso prejudicou alguma parcela dos jogadores porque a galera tava contando que ia conseguir virar as terceiras classes das segundas classes, né? Então não rolou, tá ligado? Então muita gente ficou de xerecas aí sem classe pra poder trocar. Então o que aconteceu? Muita gente teve que mudar pra outra classe que não usava, né? Tipo, a galera que jogava de Paladino teve que virar Lorde pra virar Cavaleiro Rúnico porque não tem a outra variação, tá ligado? E o pessoal que jogava de Mago teve que sair do Professor que tava muito forte pra ir pra Arcano porque o Arcano tá absurdo, tá ligado? Então, tipo, rolou muito isso da galera ter que trocar pra outra classe pra ficar forte. Aconteceu comigo também e isso prejudicou diversas builds, mas é até o ponto da outra classe chegar e o pessoal poder voltar pra classe que jogava, tá ligado? Então é isso pro vídeo, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, rapaziada, é nóis. A gente se vê no próximo vídeo de Ragnarok Origin. Abraço!